O desafio final. Tá, deixa lá. Ah, estes me arranjas outro, eu quero ir lá para a semana. Deixa lá, veja-te. Deixa-me. Deixa-me estar sozinha. Estavas a brincar, está sozinha? Fez isso só por tudo. Tu querias a sério? Eu sei que estávamos mesmo a falar a sério, mas está a sério. Acabaste pedindo. Deixa lá, então. Eu ia pensar que estávamos mesmo a falar a sério. Então, agora fiquei chumbo, deixa lá. Já estou habituado. E o que? Sem cortes? Sim, deixa lá. Deixa-me estar. Deixa-me estar. Eu não pensei, está a sério. Deixa-me estar. Também me chumbo, eu nunca pensei. Se tu querias namorar comigo, porquê é que nunca me pediste? Usaste-me só por jogo, aberta. Nunca fizeste noções para cima de mim, por jogo. Para ganhar mil euros, não. Agora está a ser mesmo, quer dizer que usaste mesmo com o meu coração. Porque eu ia pensar que já estávamos a namorar, está a ser mesmo. Deixa-me estar. Como é que sei assim? Quando sento ir um hambúrgurdo por ti, eu namoro. Está bem? Mas se eu preciso de um chumbo, eu não posso sentir malzado. Mas querias namorar comigo? Não quero falar sobre isso agora. Não estás a fazer fitinha. Quero sento estudar. Claro. Vais ficar triste. Claro. Empurrei. Empurrar o quê? Não sei o que é. Isto é fácil para mim. Diz-se uma coisa agora. Olha. Mas eu acabo de sentir um amor muito louco por ti, eu peço, está a ver? Mas pode ser que eu já nunca ia. Uma vez não cuidares, eu vou fazer um remédio. Está muito igual. Também me chunga contigo. Sai. Tadinha. Sabes que eu fico triste assim, fica um perante de ti. Também só disse que sim, foi para ganhar mil e um euros, senão não dizia. Então, por que é que estás triste? Está-me a malzar? Muitas vezes fazeste que você não fugiu. Claro. Não, não querias? Não. Por quê? Por que não? Foi o primeiro no centro que eu estava andava. Estava começando que eu já morro. Não é da tua ídia. Ah, não é. Será que não? Será que não? Não. Isso não. Mais tens que saber? Ficas muito mirada. Muito bom responder. Esta é a voz. Elizabeth, ao confessionário.